E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, vou falar um assunto aqui, colenco, hein? Compensa gastar pontos de gacha aqui ou aqui? Tem outras coisas pra gastar? Tem, mas assim, normalmente nem tá na discussão, nem tá na discussão. Teríamos então aqui itens, né? São esses, são esses. Teríamos aqui TM, são essas. E temos aqui também runas. Runa é bom porque independente do que ela tiver, ela pode vir branca, mas se ela tiver de porcentagem, vocês conseguem upar ela, é, pra ela ficar dourada, tá? Uma prova disso, ou várias provas disso, né? Tem vários aqui, eu já fiz isso. Essa aqui, por exemplo, tá laranjada, é, rosa, mas ela vai ficar laranjadinha se a gente upar ela mais um pouquinho, vamos ver. Aí, ó, tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês, ó. Então, por exemplo, ó, essa runa aqui, ela upou pra mais 12 e ficou amarela, mas não é só ela não, tá, galera? Isso é muito comum, muito comum mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Ah, nessa aqui eu não tenho. Talvez na lowpone, né? Cadê o azul mario? O azul mario, ele tava meio meio zoado algumas runas dele, de repente eu posso mostrar o exemplo pra vocês aqui na prática. Aqui, ó, essa aqui, ó, tem uma runa azul de HP, ele tá com o que mesmo? Runa de ataque. Tá, uma runa de ataque e HP, eu acho que eu não tenho mais nenhuma outra, né, porque se não tava equipada. É, ele tá com sete de runas dele completo, mas eu troquei, coloquei no arceus e eu montei um novo novo pra ele. Montei um novo pra ele, pra ele ficar mais tanker. É, é isso mesmo, pra ele ficar mais tanker. Aí, vou dar exemplo por essa runa azul aqui, ó, ela tá azul. Se a gente conseguir aperfeiçoar ela mais um pouquinho, ela já fica alaranjada. Aí, ó, viu? Ficou. Beleza? E se a gente upar mais um pouco, ela vai ficar dourada. Então, praticamente todas as runas que eu tenho aqui no meu, no meu personagem, nos meus personagens, é, já foram dessas branquinhas, da verde, da azul, da alaranjada, e no final elas sempre vão ficar dessa cor aqui. Quando ela chega nessa cor aqui, galera, vocês conseguem trocar também os sub-atributos dela. Vamos supor, esse aqui tá ganhando ataque, SDF, tá bom. Esse tá ganhando ataque, speed, tá bom. Esse tá ganhando ataque, speed, speed, defesa, tá bom. Esse ganha speed, SDF, tá bom, porque são porcentagem de alta, essa ganha ataque. Olha, a mais ruinzinha aqui que eu vi foi essa daqui, ó, que ganha 15 de defesa. Nem é tão ruim assim, mas é a mais ruinzinha. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Então, ela tem aqui defesa 15, HP 7. Pra resetar, esse aqui, galera, gasta 10, essa pedrinha, 100 de diamante. E quando você faz um reset, tem como você ver se vai pegar algo melhor ou não. Então, por exemplo, aqui mostra. Ganhar SP ataque, ganhar SDF, ganhar speed, aí você pode clicar e põe escolha ou mantém a antiga que vocês tinham. Vou fazer mais uma vez, só pra vocês verem. Ó, ganhou defesa nível 2, mas não é porcentagem. SDF, HP, também ficou ruim. Mais uma. Ó, ganhou defesa nível 1, speed, HP nível 1, speed. Ah, essa daqui ainda tá melhor, tá vendo? Que ela tem 15, HP 8. Até com HP nem tanto, mas a defesa tá melhor. Vamos manter. Ó, mais uma. É, esse ataque, defesa. Então é isso, galera. Se vocês ficarem aqui o dia inteiro fazendo isso, gasta muito diamante, vocês já perceberam, né? Ela tá vendo? É bem caro. É, demora vocês conseguirem deixar uma runa boa. Aí, essa aqui tá ganhando só speed. Veio HP, SDF e ataque. SDF, talvez. Mais a outra ali, eu ainda tô achando melhor, que tô achando que essa aqui é nível 2, tá? Olha o tanto de diamante que eu já gastei, galera. E nada de bom veio. Então, tipo, se os atributos vocês conseguem trocar depois, ó, speed, defesa, HP, esse ataque. Também não. Ah, os atributos vocês conseguem trocar depois. SDF, HP, ataque. Ó, ataque pode ser uma boa. Ok, eu fico com mais dano. Eu tô achando que vou trocar pra essa. Aí, ó. Então, pronto. Peguei um novo atributo. E aí, vocês viram? Gastei pedrinha, gastei diamante ali. E é assim que funciona, tá, galera? Ó, esse ataque... Essa aqui, se fosse pra esse ataque, tava ótima. Esse ataque nível 2, speed, defesa. Mas eu vou manter, porque não é esse ataque, ela é de ataque, né? É... Isso depois vocês deixarem a runa de vocês mais 15. Aí, vocês vão conseguir fazer isso aqui. E essas pedrinhas que vocês ganham na torre lá, ó. Esse ataque de novo, speed... Nossa, essas aqui, se fosse pra esse ataque, essa runa aqui, ela só estaria vindo boa. É, eu não vou pegar nenhuma top aqui pra mostrar pra vocês, não, tá? Infelizmente. Nossa, mas só tá vindo esse ataque. Caraca, se eu tivesse procurando esse ataque, eu tava bonito na fita, viu? Defesa, HP, esse ataque de novo. Caracas, mano. Também não. Vocês viram o tanto que é difícil trocar os atributos de uma runa assim? Aí, ó. Até agora nada. Eu acho que vai acabar com sem nada bom. Aí, ó. Esse def, def, esse ataque... Não, mas essa aqui tá bem boa. Eu não vou nem mexer nela mais. Acho que assim já tá bom. Gastamos aqui uma pá de diamante. Pra ser mais exato, a gente gastou 2k e 500 de diamante só resetando runa. É um procedimento caro, tá, galera? Mas eu fiz isso aí só pra mostrar pra vocês. Então não tem muita diferença da runa que vocês vão pegar aqui, se ela vai vir branca ou se ela vai vir dourada, qualquer cor que ela vier. Desde que ela venha com porcentagem. Porque, como eu já provei pra vocês, depois que ela tiver mais 15, que foi o que a gente fez aqui com essa runa do Arceus, vocês podem trocar o atributo de baixo. Essa aqui eu acho que deu até uma moral pro ataque dele. Ele deve ter pegado mais dano. Tá com 23k agora e 600. Bem interessante. A defesa deve ter abaixado um pouquinho, né? Porque ela tava pra def. E eu ganhei o HP, mas ele ganhou o SDF também, né? Então também a defesa mágica já ganhou um buffzinho lá. É full, full mesmo. Esse é o que eu mais tenho. No caso é o Arceus. Mas se vocês olharem todas as minhas runas, elas meio que estão quase todas douradas. Essa aqui eu comecei a montar agora. Então, tipo assim, dá pra vocês usar elas, upar elas perfeitamente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de vocês usarem, por exemplo, as runas que vocês conseguem aqui na Platinum. Porque eu tinha feito um review, eu até fiz umas batalhas aqui, mas eu não vou colocar no vídeo porque não vai ser relevante. Eu tinha falado no vídeo que compensava mais essas porque ganhava 3 do que essa que ganhava só uma. Mas depois eu fui ver que vocês encorrigiram que a gente ganha 6, né? É runa de 6 estrelas com atributo 100% de porcentagem, né? Run 100% de atributo de porcentagem. E aqui a gente ganha 3 runas, 5 estrelas. Mas pra quem é free to play, grande verdade, a gente só vai tá aqui, ó. É muito difícil a gente pegar o top 10. Muito difícil mesmo. Ainda mais com a galera caixando aí e tal. Então a gente trabalha mais nessa margem aqui. Desde que vocês fiquem com runas de porcentagem, já vai ser o suficiente. Sobre minha... Nossa, achei que tinha fechado o jogo. Sobre minha agora. Eu nunca usei tiro aqui, ó, galera. Nunca usei aqui nesse daqui de runa. Por vários motivos, um deles é de que eu preciso de dar tiro aqui pra me pegar alguns SS legal. Coisa que eu não vou conseguir sendo free to play, tá? Então eu tenho que usar... Acabo tendo que usar esse aqui. Pra mim não é muito opcional o outro lá. Então tem alguns pokémons aqui que eu só consigo pegar no gacho. Por exemplo, eu consegui pegar... Esse aqui, ó. Esse Toxapex, a gente só consegue pegar ele se for no gacho lá. Eu não me recordo de ter visto alguém pegando ele no safário. Igual a ele, tem vários outros. Um dos pokémons, ou vários dos pokémons mais roubados do game que tem. Por exemplo, Dragonite, Dragapult, Salamence. Essa galerinha aí que são pokémons SS que pode ser bredado, a gente só consegue no gacho. Vocês não vão conseguir ele normal. Então se você não der o tiro aqui, você não vai conseguir pegar esses pokémons aí que eu falei. A não ser que vocês comprem. E vocês vão ter que gastar aqui 750 pontos, tá? Aqui, ó. 750 pontos. Aí o Dragonite tá aqui na lojinha, inclusive. O Dragonite vocês conseguem pegar lá. E como ele pode ser bredado, ó. Tá vendo, ó. Grupo de ovo, dragão e água. Vocês conseguem pegar e fazer um Shiny. Dragonite muito bom. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre ele. Garchomb também vocês conseguem pegar lá. Metacross. Praticamente todos esses pokémons SSS já tem lá. As ultra bichas, vai vir todas. Tem banner do Marchetta da Cartana, mas eu nunca vi saindo. Então pode ser que, sei lá, seja bug, eu não sei. Eu tô juntando aqui, eu já tô com 304. É bem provável que eu vou chegar nos 500 ou mais. E aí eu quero sumonar vários bichinhos pra gente ver se pega alguma coisa legal. Quero ver se eu vou no banner do... Qual que era o banner que eu criei? Nossa, um dia desse eu falei. Ih, caracas. Agora deu branco, hein? Não me lembro. Era no banner que vem o Dragonite e os outros. Mas tem um banner que vem vários desses bichos especiais. Tipo assim, o banner fica gigantesco assim, ó. Então é isso que eu quero. Vem Dragonite, vem Salamence, vem não sei o quê. Vários bichinhos ali que vale a pena. É esse banner que eu vou querer dar tiro nele. Vou ver se eu junto ali pelo menos uns 500 pra mim ir. É... Sobre farm. Obviamente, quem que tá querendo ficar forte mais rápido vai ganhar mais aqui, ó. Porque as runas, vocês podem quebrar elas e upar as runas de vocês. Então vocês vão ter runa mais rápido. Pra quem tá querendo fazer um time a longo prazo e não tá muito preocupado com isso, aí eu já recomendaria Pokémon. Se for VIP, então, eu já nem sei se vale a pena fazer isso aqui. Porque normalmente eles conseguem comprar quase todos os bichinhos. Tem banner, tem promoção especial e tal. Isso é mais voltado pra quem é Free to Play. Obviamente, tem um bichinho ou outro que não vai vir aqui. É... Tem aquele... Pio... Poiu... Como é que é? Ih, eu não sei o nome dele. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. O meu é. Deixa eu descobrir o nome do Pokémon. Aqui, galera, ó. É o... Nossa. Nossa, o nome dele é muito zoado. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu pôr aqui pra vocês aí qual que é. Porque eu não tô sabendo pronunciar o nome dele, não. É esse aqui, galera, ó. Esse Pokémon aqui mesmo, ele vem na gacha. É... Não me lembro de ter evento que teve ele. Então, na gacha, vocês conseguem. Ele tem aquela habilidade de ignorar mudanças de estatística. É um Pokémon muito bom. Muito bom mesmo. Mas vocês só conseguem aqui no gacha. Mas, então, o resultado final que eu diria dessa análise, se vale a pena ou não vocês utilizar... É... Fazer tiro no gacha de Pokémon ou de runas. Vocês têm que levar em consideração. Se vocês têm um plano a longo prazo. Por exemplo, algum Pokémon aqui específico que vocês estão querendo. Ou se vocês querem farmar mais rápido. Pra quem tá querendo farmar, runa definitivamente é melhor. Pra quem tá querendo pegar um Pokémon especial. Por exemplo, um Salamence, um Dragonite, alguma coisa assim. E não quer gastar os 750 pontos lá. Aí eu já recomendaria dar tiro aqui. É sorte aleatória, mas mesmo assim ainda vem. Eu já consegui Feral Moça, já consegui Shuntrick. Eu só não consegui a Narrilego, que é um Pokémon que eu queria muito. E acabei não tendo a sorte. Mas olha só. A gente tem Shuntrick. A gente tem Feral Moça. Cadê? Aqui, ó. A gente tem Feral Moça. Tudo que eu consegui na gacha. Entenderam, galera? Então, assim. Essa é o meu análise, né? Aí vocês interpretam aí da maneira que vocês acharem melhor. Assim, na minha humilde opinião, vale muito a pena usar a gacha assim. De runa pra farmar. Vocês vão farmar mais rápido, é óbvio. Mas pra quem tá querendo uns Pokémon mais legais. Summonar aqui vai ser sempre melhor. Agora, sobre mim. Sobre o canal. Obviamente pro canal fazer gacha vai dar muito mais vil do que runa. Eu acho que se eu colocar que eu gastei 500 tiros aqui em runa, ninguém assiste. Se eu falar que eu tava sem tiros em gacha, todo mundo vai ver o que que é. Porque é sempre interessante a gente ver o que que vem, né? Brincar com a sorte é bom demais. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.